Cada novo lançamento do Plasma me faz olhar para o meu Kubuntu ali na LTS e falar assim, putz, isso vai demorar para chegar aqui, hein? Mano, essa semana saiu o Plasma 5.21 e novamente com uma batelada de melhorias, claro que muitas delas a gente não vê de forma visual, não tem contato visual com elas, mas elas estão ali e a gente tem até um breve comentário, mas bem enfático em relação às melhorias com o Weyland, que eles agora estão assim, meio que quase que com os dois pés ali para que a coisa funcione 100%, é uma expectativa bacana ver isso, mas assim, algumas coisas visuais eu acho que ganharam bastante atenção nesse release do Plasma e eu quero fazer alguns comentários, pegar realmente aquilo que eles mesmos já comentaram e trazer para vocês aqui no canal, no nosso português, no brasileirão aqui e falar o que eu acho rapidinho. Assim que saiu, eu já fiz update aqui na minha máquina com o Neon, e bicho, tudo rodando, belezinha, nenhum erro, nenhum engasgo, na verdade é aquilo que eu sempre digo, todo update parece que a máquina fica até um pouco mais fluida, acho que teve uma ou outra versão do Plasma que não trouxe essa sensação, mas o normal tem sido isso e eu acho muito bacana que isso se mantém, é meio que uma constante e eu acho legal isso no projeto. Um dos detalhes que a gente pode observar, deve ter algum pelo de cachorro aqui, não tem, um dos detalhes que a gente pode observar nessa versão foi a troca do menu principal que eu achei que ficou muito legal, eu achei que eles acertaram bastante, aquele antigo que estava ali, acho que já tinha passado o tempo e sinceramente ele não era lá tão prático assim, pra você chegar onde você queria ou pra procurar, pra achar se você não utilizasse ali o Search no teclado, se você fosse no manual, no mouse, sinceramente ele realmente não rolava muito não. Eu gostei bastante desse novo, inclusive eu até agora voltei pra ele porque eu utilizava um alternativo mais feinho, mas resolvia meu problema e esse daqui eu achei realmente muito legal. Temos um novo monitor de sistema, apesar de esse carinha novo aparecer, o antigo, pelo menos no Neon, no update ele continua ali, ele não foi removido, então você ainda tem os dois talvez pra primeiro release e realmente oficial, então deve ser algo pra sentir se vai substituir de vez o anterior, mas bicho, muito legal aquilo, muito legal mesmo, principalmente pras pessoas que estão muito preocupadas em controlar os recursos do sistema, olhar, analisar, ver um histórico, customizar isso, porque você pode customizar, pode criar ali seu painelzinho do jeito que você quer, é, putz, genial isso cara, e assim, com um ar bem moderno, isso que chama bastante atenção, isso que é muito bacana, é realmente com um ar bem moderno, basicamente você tem os widgets que você poderia adicionar no desktop dentro de uma janelinha de software e eu acho que isso ficou muito legal. Realmente, os caras acertaram a mão, achei bem interessante isso daí, apesar de não ser uma coisa que eu fico utilizando o tempo todo, mas é um aplicativo que sempre, sempre é chamado aqui, sei lá, por algum engasgo de software, pra você verificar se tem alguma coisa que tá rodando ali que você não quer que esteja, entendeu? É um aplicativo que é muito utilizado pra quem tá sempre de olho no sistema, então eu acho que faz sentido dedicar aí um tempinho pra trazer algo bem bacana como esse. Pra mim, eu acho que fez bastante sentido. Temos agora no System Settings, até que enfim, eu acho que isso devia ser padrão em todas as distribuições que utilizam esse recurso ali pré-instalado, uma configuração de firewall, eu não sei porque que isso simplesmente sumiu de muitos anos pra cá, porque antigamente eu me recordo lá na, sei lá, pra 2010, 2011, isso tava presente, ou posso estar muito enganado, mas eu não me recordo agora, eu sempre usava muito isso, mas, bicho, isso deveria estar presente em todos os ambientes gráficos, dessa forma, nessa implementação, ou qualquer outra que seja, sei lá, mas esse recurso de você habilitar ou desabilitar e criar as regras básicas de firewall, isso precisa estar presente. E eu achei legal, esse é um bom incremento, muito bem-vindo para o Plasma 5.21 e daqui por diante. Puts, genial, cara. Outro feature que eu acho que vale muito a pena comentar, apesar de eu hoje tenho ficado com o pé atrás com isso, vou esclarecer um pouco melhor, que são as atualizações automáticas via Discover. Ah, você pode agora, você tá ali pra que o sistema faça isso pra você. Por que que eu digo que eu tenho ficado com o pé atrás com isso daí? Porque, sei lá, de repente você tá num, cara, no meio do processo de produção, e de repente o sistema começa a puxar recurso pra fazer algo que ele não precisaria estar fazendo agora. Entendeu? Isso atrapalha. Atrapalha sim. Ou então, cara, já tive situações de clientes que eu deixei a atualização automática, a pessoa forçou o desligamento e ferrou com tudo, saca? Então, esses updates automáticos hoje, eu achava um recurso muito bacana. Mas hoje, eu não sei, eu acho que fazer no manual, na hora que você acha oportuno, é melhor do que você setar pra automático. Pelo menos você sabe, você tem a consciência que você tá dedicando aquele tempo pra fazer aquela tarefa, você precisa esperar, precisa ter atenção naquele momento. A gente não tem esses updates que a Microsoft solta, que demora, sei lá, coisa de meia hora, 40 minutos, em muita máquina, uma hora. São processos muito rápidos, porque eles vêm numa frequência muito grande. Então, você tem pacote ali de menos de um mega pra baixar e pra instalar, muitas vezes. Então, eu acho que faz mais sentido hoje você parar, realizar o processo de forma manual, ok e boa, entendeu? Então, não sei. É um comentário. Eu sempre achei muito legal esse recurso, mas hoje eu tenho um pé um pouco atrás. Eu acho que o manual, pra mim, hoje, faz mais sentido. A gente muda. Daqui, sei lá, um ano, talvez eu fale outra coisa. Talvez eu volte a achar esse recurso mais bacana do que fazer manual. Enfim, pra finalizar, a gente tem vários outros detalhes que foram inseridos nesse release. detalhes mais cosméticos, ali no tema, que pra mim, realmente, não muda nada, porque a forma como eu utilizo o meu desktop é um pouco diferente. Eu dei uma customizadinha no tema que eu utilizo. Então, assim, é o tipo de coisa que não faz diferença pra mim. Mas, eu posso afirmar com muita certeza que não tem nada nesse release que me faz pensar assim, nossa, por que os caras dedicaram tempo pra isso daí? Tipo, dedicar tempo e ainda trouxeram isso como um feature, como um plus, sabe? Como um lance assim, eu acho que tudo nesse release fez muito sentido, principalmente a parte voltada para o Wayland, que a gente tá falando aí do futuro dos computadores Linux, dos sistemas Linux e dos desktops que rodam nesse sistema operacional. os caras estão realmente empenhados em fazer isso acontecer agora o quanto antes possível. A gente tem ali a possibilidade de configuração de refresh rates diferente pra monitores diferentes, plugados na mesma máquina. Então, assim, tem muita coisa bacana aí. Tem muita coisa realmente muito legal, muito interessante. O desktop continua muito fluido, a gente não tem regressão de desempenho. E é isso, cara. Eu acho que os caras estão de parabéns. Eu queria fazer esse vídeo pra reforçar isso, trazer esse release pro pessoal do canal, pra quem ainda não assistiu, sei lá, pra quem só viu algum conteúdo em inglês e não sabe o que tá acontecendo, pra quem não instalou o Plasma, pra quem não conhece, pra quem não tá utilizando. Então, é de uma pessoa que tá utilizando isso no dia a dia, porque o Neon já tá com o 5.21 instalado. Pra quem tá utilizando isso no dia a dia, pra talvez alguém que queira utilizar, queira saber como as coisas estão. E é isso, bicho. Sem muita 9 horas, tá? Tá lá. Se você quiser testar, baixa o Neon agora, que ele provavelmente já deve estar com essa versão embutida nele. E se não tiver também, no primeiro update, você já vai ter todos esses pacotes instalados. E é isso aí. Não tenho mais o que falar. Beleza? Vou nessa então. Só deixar um recado, faz tempo que eu não deixo. Projetinho musical Vartroi. Tem muita coisa acontecendo lá. Muito, aliás, muito não. Todo som que rola nesse canal vem do projeto musical Vartroi. É basicamente um lance que eu faço com uma paixão muito grande. Então, se você curte aí um rock'n'roll e quer dar uma força, se inscreve no canal, segue nas redes sociais. Tem um Instagram que ele é praticamente dedicado a isso. Então, se quiser, também tá aí nos links na descrição. Entra lá no Instagram, se inscreve, sei lá, segue no Spotify, nesses negócios aí, porque isso ajuda muito. Tem muita gente que fala assim, pô, não tenho grana pra comprar os bagulho. Beleza, tudo tá sendo disponível gratuitamente. Tudo tá sendo disponibilizado gratuitamente. E quem curte, se faz isso, se dá uma curtida no vídeo, se compartilha o vídeo, a música no Spotify, se inscreve e tal, isso dá uma força muito grande pro projeto. Tá muito grande mesmo. Beleza? Então é isso. É nóis. Um abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho